Seja bem-vindo à segunda campanha da semana ao Bonclery, o creme que vai deixar a sua pele mais morena, suave e sensual. Sr. Matheus, como é que está sendo a entrega do Bonclery às pessoas? Olha, a entrega está sendo muito boa, muito aderida pelo público. Está sendo uma experiência muito boa. Realmente, os colegas têm colaborado muito e o produto também está sendo bem aderido pela população. São mais as mulheres aderirem o creme ou os rapazes? Olha, não só, é relativamente, quiser, ambas as partes. Há quem está a fazer a parte feminina aderir, há a parte masculina também aderir para poder fazer entrega nas suas esposas e outros a usarem. Não faz diferença. Acabou de receber o Bonclery, como te sentes? Epa, agradeceu, porque é Bonclery, né? A mamãe já usou? Uma vez e só. Mas gostou de usar ou não? Gostei. Então vai, dessa vez, vai usar melhor? Sim. O Bonclery vai deixar a tua pele? Linda. Algum dia já usou o Bonclery? É, por acaso ainda, ainda. Agora já tem onde vai poder usar? É, e muito obrigado pela oferta. E o produto está a sair bem e no mercado está a ser procurado e nós estamos aqui a promover para esse sentido que esse produto venha a se comercializar, não só aqui em Luanda, mas no país todo, nas 18 províncias. Agora, em casa, a pele vai sempre brilhar? Sempre vai brilhar, até a minha mulher está a gostar muito. Bonclery veio mesmo para dar brilho à mulher angolana, é um bom creme, que muita gente ainda não sabe, mas é bom aderir a este produto. Em nome de todas as mulheres, que conselhos queres deixar às outras que ainda não aderiram ao Bonclery? É assim, às pessoas que ainda não aderiram ao Bonclery, eu lhes desafio para elas serem ousadas e revelarem o brilho que há dentro delas. Experimentar e verem, e que é bom, e estão a aderir, e muita gente quer comprar, e a gente está a dirigir as nossas lojas, os nossos parceiros, que já fazem compra, para fazerem as revendas. Assim foi mais uma campanha no bairro Palanca, com o kit Bonclery. O Bonclery que deixa a sua pele sensível, morena e sem igual. Bonclery, o seu brilho que há em ti! Ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.